Olá, caninos! Tudo bem? Eu sou o Arden, mestre de Pokémon a partir de hoje. É isso mesmo, eu vim trazer pra vocês uma novidade quentíssima. Foi lançado Pokémon no Brasil, hoje. Os servidores estavam fora do ar, mas agora eles foram ativados. Se você tem um iPhone ou Android, você já pode baixar o aplicativo do seu celular. No caso do iPhone, você vai precisar baixar da Apple Store americana, mas o servidor já está liberado. Eu acabei de capturar o uso do Arden e vou pegar outro agora junto com vocês. Não se preocupe não que eu sou ruim mesmo. Uma, duas, três. Foi! Mais um agora pra Pokédex. Que tal? Curtiram? A minha ideia é o seguinte, fazer uma série só de Pokémon aqui no canal, caçando Pokémon com o Sam. Quem gosta da ideia? O Sam vai com certeza capturar muitos e eu quero compartilhar isso com vocês. Se vocês gostarem dessa ideia, já deixa um like aí, a gente faz uma playlist só sobre Pokémon e o Sam andando por São Paulo. Mas pra que essa ideia sai do papel amanhã, eu preciso que vocês me ajudem e deixem aí nos comentários o que vocês acham dessa ideia. E qual é o Pokémon que você quer pegar? Quem sabe, além disso, a gente pode marcar de pegar Pokémon na Paulista juntos num domingo desse. Fica a ideia. Deixem outras ideias e outras dicas aí embaixo também. Conto com vocês.